DJ Boy DJ Boy Passa a visão Modelo desfilando, tá pousada nos quebrado Na proteção do grande, me guia nessa jornada Focado no que traz grana Mas esse nem é o importante Tô de milho do que onde antes era bike As que negavam a voz hoje vem no giro de nava Hoje eu tô bem, distante do que faz mal Acende o cheiroso pra queimar pela raiz E os paga pau, que pousa no que eu faço e falo Fica o gordinho que eu sei que é vários cavalos Tocando a nova do Della Boy Seleciona os torpedos, deixa com nós Passei roncando lá na rua que eu morava Versão esporte da BM Ilimitado Vé nos progresso, não vai pra lutar Contra a inveja, não é só derrubar Passei roncando lá na rua que eu morava Versão esporte da BM Ilimitado Vé nos progresso, não é vai pra lutar Contra a inveja, não é derrubar No pião de foguete eu passo em todas quebrada É de ver um papo só, é tudo mesmo a caminhada Nós que faz alevado, respeito foi conquistado Até os que falam lá hoje são meu fã incubado Na frente do espelho ele me imita todo dia Continua ensaiando porque nunca fica igual Cês não é gangsta Só é a cópia do original A mina que cê dá ideia, nem te responde Porque ela sempre tá de boca no meu pau Cês quer ser nóis, não faz por onde O ano é novo e você continua igual Bota o banco pra baixo e abre o topete da Lambo Tropa faz uma regaça e come a de todo canto Bagunça na cidade, olha a liderança passando Troca um papo amor, não tá vendo que eu tô trampando Vai, minha assa e múltiplo bom de ronca na água Mais de quarenta puta pagando peito pelada É nóis que seleciona da capital abaixada Toma um gole do cowboy Pra abrir as caminhadas Declarado na receita e bens Mais de vinte milha Papo de três milhão na poupança da minha filha Invejoso tá pousado, né? Brisa na minha Quer ficar no meu pé, mas cê não entra onde eu sou cria Sai pra lá, chulé Só vai ficar na bota os prata e a mulher DJ boy que dá, cê sabe com é Foda-se, cê fala inglês, não vai falar na gíria Maloqueiro com orgulho, eu tô mó picadinha Pode ter roupa mais cara, mas eu sou mais pica E as playboyzinha quer sentar pros cria Você tem nave e eu também tenho, meu pai não me deu Eu fui pro corre, eu sou o corre, eu sou mais eu As que tu tenta impressionar já se rendeu Ficou liçada quando os ne apareceu Não é fácil pra nós, antes era mais difícil Vários pagam de boy, playboy aqui vai ser meu filho Pela minha voz que deixa o maloqueiro rico Canetando hit, gerando cash infinito Se o dinheiro não traz felicidade Eu vou chorar com a minha conta cheia Se pá tô triste, comer nas beldades Tô magoado, couro nas dedeiras Se dinheiro não traz felicidade Eu vou chorar com a minha conta cheia Se pá tô triste, comer nas beldades Tô magoado, couro nas dedeiras Hoje ela chora e implora, quer colar com nós Que nós tá chegando pesado, tô chutando tudo O cavalinho passou na rua, tá muito veloz Invejoso, tá se mudando, tá ficando puto Jogando jogo dessa vida, só soltando a voz Fazendo lucro, tudo em dobro, menor dá pra chuca Colecionando todas as naves que nem tem os boys Os favelas dominam o requinte da rua Vou comemorar, furar dia a dia Se pê se o papel voar, acelera pra ver a Uruzu no ar Sentido por lazer, eu dei lá pra num beat Faz acontecer Tá de carrozada, não vai te tirando a pista Chama a solteira, o 01 da mídia Pergunta quem tá a resposta na ponta da língua É os menorzinho que tá vivendo muita vida Vida longa e passageira Sei que o amanhã pertence a Deus, eu tô na luta Quantos criticou, não quis ajudar na tribeira Mas mostra o contrário, faz a cota Sai vazado, eu tô de Panamera Traz cinco amigas do bonde Fala que cê tá com os contas Rica é de São Paulo Garrafa de gold ilumina no meu espaço Vagabundo tenta, só que vai parar no quase Eu tô na melhor fase Em tocar no peito, pega, comando na Dutra Fim de GDI, se dá bem mais que usuário Fui salariado, hoje faço meu salário Tirado de MC fraco Fala quem tá com bagaça No texto ela vai se jogar Pra quem sabe viver Pra quem tem pra gastar Pros que conta milhares Mergulhei na vida de celebridade Lé boy No texto ela vai se jogar Pra quem sabe viver Pra quem tem pra gastar Pros que conta milhares Eu mergulhei na vida de celebridade DJ boy Eu mergulhei na vida de celebridade DJ boy Você não é gangue DJ boy Só é a conta do original Passa visão Um... Música Música Obrigado.